Salute, rapaziada. Voltando aqui no jogo Mafia. Vamos juntos, vamos arrumar aí uma arma. Um gatinho, velho, velho. Arrubo de vestido. Claro, nossa missão é quebrar alguém, né? Vamos ver lá. Descobrir ao vivo aí. Quero arma, filhão. Salute, rapaziada. Salute, rapaziada. Hoje, temos que dar alguns clãs um bom beating, Vinny. A melhor beto seria esses superbos batos. Esse aqui tem autógrafo de um dos MVP que eu vou fazer. Ah, mano, me dá um taco. Porra, tu trabalha na marca, vai de cada um taco. Eu quero armas de... Porra, galile brosso, porra. Fuzir o bazooka. Com o capitão molotófico. Você vai me dar um taco, mano. Só para me dar uma marca pra ganhar um taco, eu fico na rua. Porra, tá sacanagem esse jogo, então não, mano. Seu respeito não é essa porra. Seu respeito não é essa porra. Obrigado. Obrigada, Vinny. Eu só vou atirar aqui, vou ficar trocando um pauladinho com um vagabundo, um arroaceiro, porra. É até bala, vamos olhar o carro aqui. Esse aqui é o mafioso que põe respeito. Não, esse não, esse vermelho aqui, não enganei vocês, tá? Vou deixar bem claro que eu enganei vocês. Vai se acostumando com isso. Ih, lá em Chinatown. Chinatown aqui é igual Rio de Janeiro, né? Não sei nem falar muito não como é que é uma cidade maravilhosa. Não, não, não. Dá um tempinho quando eu tô gravando que ele começa a atrapalhar a gravação. O gato tá ali amulando uma zooma no tapete. Faz galera, vai dando like aí pra poder comparar ação pra ele, tá foda, né? O uau, tá내! O uau! Querum, tipo, um. A usada mostram! Queue. O choro... Maravilha, era um corpo, o cara. Um, malucalhada... Oitão é um pantassista! Sim, não é? É isso aí. Não é para a sua rádio assim, não? Vamos sair do carro. E aí, chefe, o que foi? E aí, chefe, o que foi? E aí, parceiros? Como é o Trix? E aí? Ei, você poteu. Eu preciso de uma pequena informação. O que está acontecendo? O que está acontecendo? A gang de Jokers colocaram-se em nosso território, e eles fizeram as pessoas um tempo ruim. Eles falaram com a filha de Luigi. E se não fosse para Tom aqui, quem sabe o que eles fizeram? Nós precisamos saber onde eles se encontram, para que possamos dar uma mensagem de Don Salieri. Você veio para o certo lugar, Pauly. Eu sei o que está acontecendo. Algumas pessoas já tiveram problemas com eles, e eles me disseram, me encontraram na cidade da Terra Nova Bridge. É um pouco mais daqui. Eu posso chegar lá através de uma porta de lado, através da casa da terra. Deixem-me os meus cuidados, Pauly. Obrigado, Biff. Eu te dou uma. Nós temos que ir. Claro! Seja fácil, meninos! Eu não vou entrar em um beco desarmado. Desculpa! Se tiver de entrar em um beco, eu vou entrar de fuzil, por exemplo. Vamos embora! Eu acho que esse é o lugar. Eu acho que esse é o lugar. Vamos lá! Lembre-se, Tom. Não atingue. Não atingue. Não atingue. Aham! Ok. Vai de taquinho que eu vou de arma, velho. Aqui é no estilo mito. Ei, Pauly. Não me envia os seus cuidados. Não me envia os seus cuidados. Vem lá. Eu realmente amo você aqui. Não atingue. Não atingue. Não atingue. O jogo quer que você bata em vagabundo com um taco, mano. Mas, pelo amor de Deus, que porra de mafioso de bosta você tem que bater no taco? Lembre-se, Tom. Não atingue. Vagabundo. Vagabundo Vamo lá Vamo fingir que é a primeira ação Pão Salieri envia seus regards Vá em frente Eu realmente gostaria de ouvir O cara tá tomando tacada de duas pessoas E tá batendo mais duas mano Cadê o outro? Vagabundo, cadê você? Caralho, pegou até um monte mano Pô, o cara tá me batendo na mão O combate desse jogo aqui chega a ser Zastroso Vá batendo nas vagabundades, tá ok? Vá batendo nas vagabundades, tá ok? Vá batendo nas vagabundades, ok? Vá batendo nas vagabundades Vá batendo nas vagabundades Vá batendo nas vagabundades Não me salve do restaurante Vá batendo nas vagabundades Morreu Ok ysc Tô agachadinho Só no saco filho da puta Chorando aí O cara se expõe Sai da minha frente Sai da minha aba Sai pra lá E atalho, eu tô mais ferrado que ele Não sei se eu tô com 40, 8 ou 30 Não, eu tô com 30, 30 de HP O que você está tentando pegar aqui? Eu estou tentando derrubar o teu ass Outta parte da cidade Esse cara é uma mafia, Johnny Vamos pôr a rua Oh, p*** Rápido, entra no carro Temos que pegar ele Caramba Caramba Alguém melhor vir comigo E aí, mano, cadê o cara? Qual foi, meu amigo? Ah, mano, o jogo tá de sacanagem comigo, velho Não é possível O cara tá vendo que eu tô dentro do carro Aí ele fica olhando pra mim E aí? O que você tá nessa? Cadê o cara que é um senhor deitar? E aí, meu irmão O cara tá onde? Ah, tá vendo? É o azul aqui Ah, mano, a máquina me atrasou Juro O cara foi atropelado pelo maluco E levantou e atropelou depois Ele não morreu, filho Eu estou projetando por esse cara aí Vai tomar Ah, meu Deus Mentiroso do caramba esse jogo, velho O cara entrou ali Nem saída tem O negócio é sem saída Ó, entrei no carro Bora, desgraçado O cara tá vivo O nosso amiguinho não atira Eu, eu cerquei ele, tá ok? Eu cerquei ele Ele te bate, desgraçado O cara tá cercado Mano, olha a inteligência A inteligência do jogo A câmera me travou Vê se você consegue entender A câmera me deu Eu não consigo olhar pra frente Pronto, porra E aí, vocês vão atirar? Como é que funciona? Ele vai matar o cara? 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 Basta na vista, velho E aí? Você vai matar o cara? E aí? Ele vai matar o cara? Não tem problema O cara tá bom E aí? E aí? E aí? Não estou acostumado com isso. Eu vou fechando por aqui e nos vemos no próximo vídeo. Ah mano, tá de sacanagem. Vou ter que fazer de novo. Vamos embora. O jogo travou, mano. Você mora, mano. O que acontece comigo? Olha agora, faz desculpa agora. Faz desculpa agora. Passei, eu não passei nessa porra de novo. Você não pode se sentir desculpado por esses animais. Ele vai te ensinar na frente a primeira oportunidade que ele recebe. Eu pensei sobre o que a minha mãe ou a Sarah iriam fazer se eles virem me lá. Esse é o que está terminado. Um menos para se preocupar. Por que você está com esse look na sua cara? Lembra? Esses caras querem fazer seu...